Hoje tem espetáculo? Tem sim senhor! Mirage Circus acabou de aterrissar aqui na terrinha. A turnê começa nesta sexta-feira, não tem data para acabar, mas eu te garanto que é o seguinte. É uma estrutura gigantesca, são mais de 800 toneladas de equipamentos, 200 funcionários trabalhando sem parar para deixar tudo show de bola. Os espetáculos tem requintes internacionais. Vamos lá, vamos lá conhecer? Porque eu vou dizer, aqui tem tudo, viu gente? Tem praça de alimentação, artistas de todas as partes do mundo. Não, vem cá, vem comigo, nós vamos entrar ali, que a gente vai conhecer um pouquinho do Mirage Circus. Está aqui no Jardim Goiás, hein gente? Vem que vem, vamos embora! O Mirage Circus é um dos mais conhecidos do Brasil, considerado o gigante brasileiro. Com espetáculos diferenciados, equipamentos de última geração, com som e iluminação digital, além de um enorme telão de LED e atrações inéditas. Além dos shows tradicionais de malabarismo, trapézio, mágica, palhaços, o Globo da Morte e muito mais. Aqui é tudo muito glamuroso, gente. A gente vê aqui, até pelas barras de proteção, que o trem é chique, gente. Olha lá, o grande Globo da Morte. Olha que lindo, olha só. Gente, aqui é tudo muito confortável. Até as poltronas pra você assistir esse espetáculo com a sua família, com os seus amigos. E eu vou dizer, eu já tô vendo ele. O responsável por esse sonho, e é com ele que a gente vai falar agora. Marcos Frota, referência aí em tudo que se pode imaginar de circo no Brasil, temos aqui em Goiânia. Que prazer, que emoção tá recebendo você aqui conosco. Vai, obrigado. A partir de hoje, Goiânia é a capital nacional do circo. A estreia do novo circo brasileiro, um circo de nível internacional, que vai surpreender o público. Pelo espetáculo, pelo equipamento, pelo clima, pelo astral. E muita alegria pra todos nós. Olha, as máquinas não param, os homens também não. Trabalho a todo vapor, porque estreia hoje em Goiânia, Mirage Circus. O que que o goianiense, os visitantes vão receber aqui, vão ver aqui? Um musical circense brasileiro, sabe? Um espetáculo que une a magia do circo e toda a teatralidade. É um espetáculo com trilha sonora, com coreografia, com enredo, com telão de LED, com arco condicionado, uma iluminação profissional. Tudo isso pra receber o público, receber as crianças e mostrar um circo brasileiro assim. Brasileiro, mas de nível internacional. A arte sempre esteve presente na sua vida. O que que chegou primeiro? A arte circense ou a teledramaturgia? Chegou o teatro, depois a televisão, depois o cinema. E aí me apaixonei pelo circo. Era paixão, virou amor e o amor é pra sempre. Foi muito trabalho pra chegar com esse nome gigante brasileiro, porque a estrutura é fenomenal, né? O gigante brasileiro é gigante no amor. A gente ama o que a gente faz. A gente respeita cada um, cada um da equipe. E a gente quer oferecer pro público aquilo que a gente acha que o circo brasileiro merece, sabe? Um super musical circense. Os espetáculos vão acontecer de terça a domingo, a partir das 8h30 da noite. E sábado, domingo e feriados, às 4h06 da tarde e 8h30 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.miragecircus.com.br Ou ainda na bilheteria do circo, de terça a domingo, das 10h da manhã até as 10h da noite. Você de Goiânia, de toda a região, venha conhecer o Circo Mirage. Você vai se surpreender.